Aqui quem fala é Sidney Oliveira da Ultrafarma. Minha missão sempre foi proporcionar medicamentos com preços acessíveis e prestar atendimento com carinho e dedicação a todos que precisam. Por isso, neste mês de março, mês mundial do consumidor, estou colocando milhares de produtos em ofertas. São descontos jamais vistos em medicamentos, vitaminas, dermocosméticos e produtos de higiene e beleza. Na Ultrafarma você vai pagar muito mais barato que qualquer outra farmácia do Brasil. Acesse ultrafarma.com. Você vai conseguir comprar seus medicamentos mais baratos e ainda receber aí na sua casa. Quer pagar muito mais barato? Ultrafarma.com. Eu garanto! Como jogador, sempre cuidei da defesa. Como os remédios, que cuidam da defesa do organismo. Como treinador, sempre protegei a equipe. Exatamente como os medicamentos, que protegem o nosso corpo. E como técnico da seleção, sempre convoquei jogadores que se doavam em campo. E agora, vou convocar você para doar uma coisa muito importante. Remédios. É simples. É só separar o remédio que você não usa mais e depositar numa urna. Igual a essa, em qualquer farmácia da Ultrafarma. O Instituto Dunga, junto com o Instituto Cid Oliveira, faz a triagem e distribui para quem realmente precisa. Um jogador, quando se doa, salva um jogo. Mas quem doa um remédio, pode salvar uma vida. Ultrapartilha da Ultrafarma. Porque a falta de medicamentos é um jogo que a gente tem que virar. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Eternamente. Irmãs e irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em Sufrágio das Almas, no bairro da Armênia, em São Paulo. Saudação especial aos telespectadores e internautas que nos acompanham pela Rede TV, com apoio da Ultrafarma e de Sidney Oliveira. Nós cremos na vida eterna. Ao longo de toda a celebração, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, pode enviar seu pedido de oração através do WhatsApp 11-32-28-99-88. Nossa celebração será presidida pelo Padre Ayr José, missionário do Sagrado Coração. Vamos ficar todos em pé e vamos iniciar cantando. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai, voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai, voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao nosso santuário, de maneira muito especial. Acolhemos vocês, que vêm rezar pelos seus parentes e amigos falecidos. E também que trazem as intenções, todas elas particulares, para que as ofereçamos e as coloquemos no nosso altar. Justamente porque acreditamos na graça e na misericórdia de Deus. Então, neste sentido, nós vamos ficar sentados e vamos dar início à nossa novena perpétua pelas almas. E é muito importante que você nunca se esqueça de que esta novena você reza por aquelas pessoas que hoje estão junto de Deus. E também rezando e intercedendo por cada um de nós. Na presença do Senhor, reunidos para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, reafirmemos nossa fé na vida eterna. Juntos, cremos que os nossos parentes e amigos foram recebidos na pátria e estão na presença do Senhor, onde não cessam de interceder em nosso favor junto ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Concedei, Senhor, àqueles que já faleceram a vossa fidelidade e a promessa que fizestes aos nossos pais. Não foi em vão que eles viveram e não foi em vão que combateram o bom combate, sempre firmes na fé. Nós sabemos que sois vós a recompensa deles imensamente grande. Vós que sois o nosso Deus até o fim dos séculos, porque nós cremos na vida eterna e nós esperamos a morada permanente no céu. Nós vos agradecemos, Senhor, por essas pessoas tão queridas que nos destes. Elas nos deixaram, mas permanece a lembrança da sua amizade. Obrigado, Senhor, pelo bem que fizeram, pela justiça que praticaram, pela caridade com que se sacrificaram, pela alegria que irradiaram, pelos bons exemplos que nos deixaram, pela conformidade com que sofreram. Senhor, que vos fizestes homem e vivestes na terra dos homens para resgatar a humanidade e conduzi-la à plenitude da salvação, nós vos pedimos que nada se perca dessas vidas humanas, mas tudo quanto realizaram de bom e de belo, seja convertido em salvação para o mundo. E nós vos pedimos que nossa amizade com aqueles que faleceram, seja agora um estímulo para maior fraternidade com os que conosco trabalham, para maior entendimento com os que conosco moram na mesma casa. E que a paz entre nós seja o penhor da vossa fidelidade até a morte. Na vossa presença, Senhor, nós nos lembramos de todos quantos viveram antes de nós, de todos que nos precederam na morte e que nos deram este mundo para viver. Obrigado, Senhor, pelos nossos pais e antepassados, por aqueles que nos educaram, por aqueles que nos deram o nosso nome, esta língua para falar, esta terra para morar. Não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos, diz o Senhor. Em Cristo todos somos irmãos, e na família de Deus o amor é toda a lei. Nós vos rogamos também, pelos nossos filhos e descendentes, por todos quantos vão nascer depois de nós, para que não lhes deixemos pedra em lugar de pão, guerra em lugar de paz, ódio em lugar de amor. De nada serve ao homem ganhar o mundo inteiro, se a si mesmo venha a perder, diz o Senhor. Que a edificação deste mundo seja figura do mundo futuro que há de vir, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno na cidade celeste. Reino de verdade, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Rezemos ainda por todas as pessoas que vivem conosco debaixo do mesmo céu, pelos nossos concidadãos, pelos nossos familiares, nossos vizinhos e conhecidos, e particularmente pelos que nos confortam com sua amizade. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que não conseguimos amar e que até hoje tivemos como estranhos ou inimigos. Nós somos uma família, nós somos uma comunidade, nós somos o povo de Deus. Ninguém vive para si próprio, ninguém morre para si próprio. Nós vivemos e morremos uns pelos outros e todos para o Senhor. Diante de vós, ó Senhor nosso Deus, lembramos, enfim, aqueles que nos são particularmente caros e que vós conheceis pelo nome. Confortai os que se recomendaram as nossas orações, consolai os que sofrem, fortalecei os que estão morrendo neste dia e concedei-lhes vencer a morte e ressuscitar convosco para a vida eterna. Senhor nosso Deus, vós não sois um Deus de mortos, mas sim um Deus de vivos. Abençoai-nos, conservai-nos a vida, rejuvenescei-nos quando ficarmos velhos e recebei-nos quando morrermos. Amém. Quem puder ficar de joelhos, nós vamos apresentar a Deus no silêncio do nosso coração, aqueles irmãos e irmãs que faleceram. Então neste momento traga aquela pessoa da sua família ou aquelas pessoas da sua família ou amigos que já faleceram e vamos como memória apresentá-los ao Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, e escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontro perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança e espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno. E brilhe para eles a vossa luz. Como esperança, rezemos juntos, ó Senhor, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Estamos reunidos para rezar pelos nossos irmãos já falecidos, cujos nomes ainda temos vivos em nossa lembrança. Recebei-os na felicidade eterna do céu, para a qual foram criados. Rezamos também por nós mesmos, que ficamos enlutados e cobertos de tristeza com o desaparecimento deles. Concedem-nos a esperança cristã com a coragem para reagir e recomeçar com alegria a vida normal da convivência e do trabalho. Queremos rezar igualmente por todos aqueles que continuam oprimidos pela tristeza, para que se levantem e não sejam dominados pelo desespero, para que aprendam a confiar em vós, ó Pai que consola e carrega o nosso fardo. Queremos rezar ainda por todos aqueles que hoje se sentem vivos, mas mortalmente solitários e esquecidos. Acolhei-os, ó Senhor, Deus e salvação nossa, que não viestes para perder e condenar, mas para salvar e sempre perdoar. Podemos ficar de pé e vamos, depois dessa novena rezada pelos nossos irmãos falecidos, apresentar a Deus o nosso pedido de perdão pelas nossas faltas, nossos erros e colocar o nosso coração diante de Deus, arrependido de todas as nossas faltas. Cantemos o nosso ato penitencial. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, 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 Senhor, escuta o lamento, Misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, 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 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Oremos. Cada um coloque a sua intenção para esta Santa Missa. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa igreja, governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar e com atenção ouvirmos a palavra. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Leitura do Segundo Livro dos Reis Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu Senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu-lhe a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus, que tinha saído da Síria, tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, Ah, se meu Senhor me apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu Senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Iarã, Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupa. Entregou ao rei de Israel a carta que dizia, Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse, Sou Deus, por ventura, que possa dar a morte e a vida para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe dizer, Por que rasgaste tuas vestes? E ele vem a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer, Vai, lava-te sete vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo, Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com a sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que Deus, que os rios do Damasco, o Habana e o Farfar, não são melhores do que todas as águas de Israel para que eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe, Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse, Lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou sete vezes no Jordão conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para o junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse, Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando verei a face de Deus juntos Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo E quando verei a face de Deus Assim como a coça suspira pelas águas correntes Suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando verei a face de Deus Quando verei a face de Deus Minha alma tem sede de Deus e deseja a Deus vivo Quando terei a alegria de ver a face de Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Elas serão o meu guia Que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo E quando verei a face de Deus Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria Vosso louvor cantarei ao som da harpa Meu Senhor e meu Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo E quando verei a face de Deus Vamos ficar em pé É com muita alegria que vamos aclamar ao Evangelho Cantando Louvor e glória a Ti, Senhor Cristo, com Tua palavra Louvor e glória a Ti, Senhor Cristo, palavra No Senhor No Senhor põe minha esperança Espero em Sua palavra Pois no Senhor se encontra toda graça E copiosa a redenção Louvor e glória a Ti, Senhor Cristo, palavra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a Vós, Senhor Jesus vindo de Nazaré Disse ao povo na sinagoga Em verdade eu vos digo Que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato eu vos digo No tempo do profeta Elias Quando não choveu durante três anos e seis meses E houve grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto a nenhuma delas foi enviado Elias Senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel Contudo nenhum deles foi curado Mas sim Naamã, o sírio Quando ouviram estas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até ao alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo ao precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Meus irmãos e irmãs Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Podem sentar-se um breve instante Eu queria trazer como para vocês Uma mensagem hoje sobre os textos que nós ouvimos É claro que não dá para a gente trazer todos os textos Mas de uma maneira muito especial Eu queria lembrar a mensagem do Evangelho Às vezes Não sei se acontece isso com vocês Mas às vezes a gente se sente um pouco superior às outras pessoas Até às vezes por um preconceito Um preconceito bobo Às vezes por ciúme Às vezes por inveja Enfim Não dá para a gente elucidar tudo aquilo que nos faz Às vezes Nos sentirmos superiores aos outros Ou até maiores que os outros Achamos que sabemos mais do que os outros Infelizmente temos esse pensamento dentro de nós Essa situação aqui no texto do Evangelho Lá no início No início do texto Jesus fala assim Olha, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria Jesus, para vocês terem ideia Ele curava Ele fazia com que as pessoas compreendessem Deus A partir da sua palavra Mas mais ainda a partir do seu exemplo Jesus não se importava com quem Iria segui-lo Para ele todos, todos, todos eram iguais Jesus não colocava nenhum tipo de diferença Por isso Jesus tinha seguidores de todos os tipos De todos os lados Porque antes de olhar Aquilo que nós olhamos A aparência Jesus via o coração E Jesus lá na sinagoga disse isso Para os grandes doutores e sacerdotes daquele tempo Dizendo assim, olha Todos nós estamos no mesmo barco Todos nós que estamos aqui pecamos Todos nós que estamos aqui erramos Eles não aceitaram isso Porque Jesus era humano como nós Menos no pecado Ele sim Não tinha pecado Só que aquelas pessoas não compreenderam E não gostaram disso Por isso o texto do evangelho diz Que eles procuraram Matar Jesus naquele momento Lançar Jesus no precipício Simplesmente porque Jesus Falou a verdade que precisava ser dita É como se eles dissessem assim Quem é esse Jesus Nós conhecemos o seu pai e a sua mãe A sua mãe Doméstica do lar O seu pai é um simples carpinteiro Nem doutor Nem doutor ele é Como é que esse Jesus Se acha no direito De dizer que nós somos pecadores Como é triste isso, né? É a mesma coisa Quando eu e vocês Vocês não Que vocês são mais santos do que eu Mas Quando a gente Olha uma pessoa E dentro de nós No nosso pensamento A gente começa já a julgar Ah, essa pessoa deve ser assim Aquela pessoa Do jeito dela vestir Ele é assim Aquela pessoa Do jeito de ela falar Ela é assim E é terrível Porque quando a coisa Acontece dessa maneira Nós começamos a agir E nos relacionar Não com aquela pessoa Mas a gente se relaciona Com a imagem Que a gente faz daquela pessoa E aí está o erro Quantas surpresas Por exemplo Na minha vida Eu já tive Em paróquias Por exemplo Que algumas pessoas Eram tão tímidas Ficavam lá no seu cantinho E quando essas pessoas Começaram a participar Ativamente da comunidade Eu me surpreendi Eu me surpreendi Com aquelas pessoas Dizendo Mas peraí Essa pessoa que está aqui Não é aquela que estava lá Mas no fundo No fundo Aquela pessoa que estava aqui Era a mesma que estava lá Só que a gente não tinha dado A oportunidade a ela Para mostrar Quem de fato Ela era Ah, não convida Aquela pessoa ali Não, porque ela é muito quieta A gente pensa assim Mas a pessoa pode não ser E a pessoa pode oferecer muito Entendem? Por isso que Hoje De maneira muito simples Vamos pensar nisso Antes Antes De julgarmos Vamos primeiro pensar assim Eu também posso ser julgado Eu também tenho o meu erro E pedir que Deus me ajude Com toda a sabedoria dele A que eu tenha discernimento Aqui dentro Para que o meu olhar Seja o olhar de Jesus Para que o meu pensamento Seja o pensamento de Jesus Para que todos Sejam amados Assim como Jesus quer Que sejamos Amados Ficou claro isso? Acho que sim, né? Então tá bom Nós vamos agora Vocês continuem sentados Nós vamos Apresentar a Deus As nossas oferendas E quando a gente Apresenta a Deus No altar O vinho e o pão O padre apresenta A vida de cada um De vocês Os Pedidos As ações de graças E as súplicas Todos nós Nesse momento Estaremos espiritualmente Aqui nesse altar Você que está em casa Pode fazer sua oferta Material Através dos meios Que aparecem Em sua tela Ou também Enviando sua mensagem Através do WhatsApp 11-32-28-99-88 Cantemos Pão e vinho Pão e vinho Te apresentamos Neste altar Como sinal Que tu recolhes Nossa oferta Tudo que somos Deixamos aqui É um milagre Que se dá O pão e o vinho Em corpo e sangue Vão se transformar Não há limites Para o amor Vem transformar Também Minha vida Oh Senhor É teu Esse milagre De amor Oh Senhor É teu Esse milagre De amor Oh Senhor É teu Esse milagre De amor Orai irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Transformai Para nós Oh Deus No sacramento Que nos salva Estas ofertas Que vos apresentamos Como sinal Da nossa submissão Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso O universo inteiro Salvo pela paixão Do vosso filho Pode proclamar A vossa misericórdia Pelo poder Radiante da cruz Vemos com clareza O julgamento do mundo E a vitória De Jesus crucificado Por ele Com os anjos E com todos os santos Nós vos louvamos Cantando A uma só voz Santo, santo, santo Senhor, Deus do universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana 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 No alto dos céus Osana 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 No alto dos céus Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana 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 No alto dos céus Osana 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 No alto dos céus Na verdade, ó Pai Vosso e santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo, um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Odilo E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Hoje nós nos lembramos De celebrar por um mês de falecimento De Wagner Tedeschi E de Claudivino Oliveira E por um ano de falecimento De Cláudio Destásio Filho E também pelo Padre Pedro Verdumem E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Livrai-nos de todos os males Vossos pecados Tende piedade de todos os males Senhor, eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem Trezei minha morada Mas, dizei uma palavra e serei sal Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Amém Que bom Senhor Amém 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 Que bom Senhor Na mesma mesa Te olhar Te tocar E te dizer Meu Deus Como és lindo Te olhar Te tocar E te dizer Meu Deus Como és lindo Ó meu Senhor Sei que não sou nada Sem merecer Fizeste em mim Tua morada Mas ao receber-te Perfeita comunhão Se cria Sou em ti És em mim És em mim Minha alma Diz Meu Deus Como és lindo Sou em ti És em mim És em mim Minha alma Diz Meu Deus Como és lindo Se cria Amém. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que a comunhão no vosso sacramento nos purifique dos pecados e nos conduza à unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós. Quero só lembrar a vocês que hoje temos o nosso pastel, vocês já devem ter sentido o cheiro daí, tem o pastel. A gente agradece muito àqueles que colaboram conosco. E também queremos avisar que no dia 30 de abril, nós faremos aqui um chá bingo, aqui nas dependências da igreja. O Paulo já está lá no fundo da igreja, vendendo os convites. O prêmio maior é uma bicicleta e micro-ondas. E depois tem outras prendas. Se vocês quiserem colaborar com prendas também, a gente aceita, estamos precisando. Então, sempre a gente pede aqui a colaboração e a ajuda de todos, não é? E quero agradecer muito também ao Sidney Oliveira, a Ultrafarma, que tem levado esse sinal da nossa Santa Mística do Santuário a tantos lugares do nosso país, viu? Vamos então fazer a nossa bênção pela saúde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, para os vossos servos e servas que estão sofrendo com as doenças corporais e espirituais. Confortai estas vossas criaturas e fazei que tirem proveito de seus sofrimentos, reconhecendo o que é a vossa misericórdia que a salva. Ó Deus, cheio de bondade e consolo dos fiéis, imploramos vossa grande compaixão em favor dos doentes e dos que sofrem de aflição. Dá-lhe, Senhor, alívio para o corpo e paz de espírito. Sede para eles refúgio e fortaleza, consolando-os com a vossa misericórdia. O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger. Amém. Esteja à vossa frente para vos conduzir e atrás de vós para vos guardar. Amém. Olhe por vós, vos conserve e vos abençoe. Amém. E a todos vós, aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz. Uma ótima segunda e uma ótima semana a todos vocês e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Podem se aproximar para a bênção. Água cristalina que jorra do peito, aberto de Jesus lá na cruz. É uma água viva. É uma água viva que cura e que liberta cuja fonte. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Água cristalina que jorra do peito, aberto de Jesus lá na cruz. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Nesta água. Nesta água eu vou me banhar. Muito bom dia a todos. É possível levar para todo o Brasil esta emoção. Esta benção final. Esta benção final da água que você acompanhou. O que você acompanha. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. 96%. Não é 10%. Não é 15%. Não. É até 96%. Dependendo evidentemente daquilo que você for comprar. E não são só os medicamentos. Não, não. Vitamina, suplementos, minerais, dermocosméticos, a parte de perfumaria, higiene, saúde, beleza. Tudo que tem dentro da outra farma está absolutamente mais barato. Eu hoje, para vocês terem uma ideia, eu estive lá na segunda-feira. Sabonete de glicerina por 1,99. Normalmente custa muito mais caro. Então esse é apenas um dos milhares de exemplos. Medicamentos você sabe que não tem para ninguém. Genérico mais barato do Brasil é só na outra farma. Então tem uma série de vantagens que você vai ter. Por isso não compre medicamentos antes. Não compre medicamento antes de consultar a outra farma. Porque você vai pagar mais caro. Depois você vai se arrepender. Lembrar que esta promoção do consumidor é até o final do mês. Portanto até 31 de março. Por que consumidor? Porque dia 15 de março foi dia do consumidor. O movimento que começou lá nos Estados Unidos. Se espalhou e vários países do mundo. Respeitam o consumidor a ponto de ter uma data específica. Como é o caso do Brasil. Dia 15 de março o dia do consumidor. Se você. Veja. Estiver agora. Ou vai sair. Estamos na madrugada. Tem uma loja da outra forma aberta 24 horas. A loja da Fagundes Dias com a Avenida Jabaquara. É a primeira loja no sentido Jabaquara. Então veja. Todos os horários. Mas você tem também a internet. Ultrafarma.com. De qualquer lugar do Brasil. Você faz o seu pedido. Dentro dessa promoção. Vai economizar. Vai receber na sua casa. Então também é possível fazer isso. Agora o que você precisa é avisar as pessoas. As pessoas que você gosta. Olha. Não vai perder essa promoção da outra forma. Você tem familiares que tomam medicamento. Principalmente de uso contínuo. Não é verdade? Então tem que avisar. Por que que eles vão pagar mais caro em outros lugares. Se tem essa promoção da outra forma. Então é hora realmente. De fazer economia. E lembrar para você. Que a outra forma. São cinco lojas na saída do metrô. Saúde. Ultra Farma. É. Agora oficial. Metrô saúde. Ultra Farma. Você desce. Você tem cinco lojas. Três lojas no sentido bairro. Não é? E duas lojas no sentido centro. Vamos saber um pouquinho mais dessa promoção. Quem vai falar é o Sidney Oliveira. Acompanhe. Oi pessoal. Aqui quem fala é Sidney Oliveira da Ultra Farma. Minha missão sempre foi proporcionar medicamentos com preços acessíveis. E prestar atendimento com carinho e dedicação a todos que precisam. Por isso. Neste mês de março. Mês mundial do consumidor. Estou colocando milhares de produtos em ofertas. São descontos jamais vistos em medicamentos, vitaminas, dermocosméticos e produtos de higiene e beleza. Na Ultra Farma você vai pagar muito mais barato que qualquer outra farmácia do Brasil. Acesse ultrafarma.com. Você vai conseguir comprar seus medicamentos mais baratos e ainda receber aí na sua casa. Quer pagar muito mais barato? Ultrafarma.com. Eu garanto. Tchau. Tchau. Tchau.